Música Você trabalha com equipe, você tem também o contato pessoal, isso favorece muito aprender a robótica. Dentro da equipe são três áreas, tem a eletrônica, a gestão e a mecânica. Cada área, ela por si só tem os seus próprios métodos de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gestão, ela tem que correr atrás de patrocínio, a parte de marketing está inclusa dentro da gestão. A parte de mecânica, ela que é responsável por pesquisar material, desenvolver projetos mecânicos diferentes. A eletrônica, principalmente em programação e em desenvolvimento de eletrônicas. Então, tudo que a gente faz na equipe é visando o desenvolvimento próprio e evitar de comprar de externos. Principalmente por desenvolvimento. Fazer com que a gente desenvolva aquilo e cresça. Eu acho muito importante essa questão de robótica. Principalmente na faixa etária das crianças. Porque, querendo ou não, a programação hoje está em todo lugar. A automação está muito forte. Então, se a criança, desde cedo, começa a mexer com lógica, com programação, o raciocínio dela fica bem mais rápido, fica bem mais dinâmico. Então, ela não vai ter problemas, por exemplo, em desenvolver, em tentar solucionar problemas, por exemplo, que seja na vida real. Porque ela já vai ter uma lógica bem melhor. A robótica pode ser algo chato, dependendo do que você for fazer. Por quê? Porque você tem que estudar muito. É uma área técnica, é difícil. E usa muito intelecto. Se você poder pegar a parte do livro e botar na prática, fica muito mais agradável.